No mês de aniversário da morte da Beata Alexandrina, a Fundação Alexandrina de Balazar publica outra obra relativa à sua vida. Cartas ao Padre Humberto Pascoal, da autoria do teólogo Alexandre Freira. As anteriores foram autobiografia, diário autógrafo e complementos ao diário autógrafo. Na paróquia de Balazar, o lançamento do livro acolheu também reflexões sobre a piedade popular como inculturação da fé. O Evangelho planifica a cultura. O Evangelho precisa da cultura para ser vivido, mas modifica, planifica, amplia as capacidades da cultura nessa mesma purificação e planificação. Por isso a cultura e a evangelização da cultura acaba por ser um sistema simbólico que contém e comunica os significados fundamentais de um povo, a sua identidade, e torna o sujeito capaz de entender os acontecimentos fundamentais da sua existência. A 400 metros da paróquia encontra-se a casa onde a Beata viveu. Cada detalhe da casa, cores, decoração, móveis, máquinas de costura, objetos de devoção, demonstram um cotidiano muito simples e de entrega ao Senhor, além da cultura própria daquele contexto de Portugal no século XX. A casa aberta para visitação, missas nas datas de factos importantes da vida de Alexandrina e os diversos eventos promovidos são passos para a divulgação da campanha de construção do Santuário Eucarístico e Centro Cultural Beata Alexandrina, e sobretudo da devoção à mística. Por cerca de 13 anos, até à sua morte, em 13 de outubro de 1955, a Beata alimentou-se apenas da Eucaristia.